E aí família, tudo verde? Bom gente, vai ter polêmica nesse vídeo que eu sei que vai ter gente que vai concordar Outros não vão concordar Tem o Palmeiras fazendo oferta por mais um jogador Tem renovações de contratos, a gente vai discutir tudo isso aqui nesse vídeo Então não vai embora, belezinha? Só lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, gente O melhor aplicativo que deixa você por dentro de tudo sobre futebol Mas hoje eu trago uma novidade pra vocês aqui do OneFootball, gente Bom, vai acontecer um jogão aí no final de semana entre Lifes e Bayern de Monique Gente, ao vivo e de graça aqui no aplicativo do OneFootball E tá rolando uma promoção incrível porque você pode ganhar uma camisa do Bayern Autografada pelo Zé Roberto, grande Zé Roberto que já vestiu a camisa do Verdão E uma camisa do Lifes autografada por todos os jogadores da equipe, tá bom? E é super fácil de participar porque não é sorteio, gente Vai rolar uma pergunta, vou deixar o link aqui embaixo na descrição É só você responder e a melhor resposta vai ganhar essa camisa Eu já estou indo lá responder porque eu também mereço essa camisa, eu também quero ganhar Então corra lá, o link tá tudo certinho aqui na descrição E boa sorte pra você Quero ver se alguém aqui do canal da Uma Palestrina vai ganhar, hein? Me contem depois aqui nos comentários, belezinha? E agora vamos falar de Palmeiras Chegou até aqui, deixa like, gente É muito importante assim, o vídeo é recomendado para outros palmeirenses Se inscreva aqui no canal também, tô vendo que você tá assistindo e não é inscrito, hein? Tô de olho Ativa o sino de notificação também, assim você não perde nada, nenhum vídeo novo aqui do canal Vamos começar falando sobre a renovação de contrato aí Com o jogador da base, o Fabinho, tá gente? Ele renovou por mais 5 temporadas A torcida do Palmeiras gostou porque é um jogador que estava sendo utilizado Inclusive pelo auxiliar aí, né? Do Abel, o João, que colocou ele algumas vezes Jogou pouco, mas já deu pra ver que é um jogador que tem qualidade Tem gente falando, será que é o novo Pitbull? Vamos aguardar pra ver Uma excelente notícia aí Pra começar o dia Já que é um jovem promissor E que ainda pode ajudar muito o Palmeiras Com as qualidades que ele tem Quero saber sua opinião Vamos falar também sobre a proposta aí Pelo ato extra E depois a gente fala do assunto principal aqui Que eu falei que vai gerar um pouquinho de polêmica Mas sobre o ato extra é o seguinte, gente A gente já sabia o que havia um interesse do Palmeiras Pelo ato extra, né? Um jogador colombiano Do Los Angeles E o Palmeiras, né? De início, que estava conversando com o jogador Tinha feito uma oferta por esse jogador Mas o clube não vai liberar ele Por menos de 4 milhões de dólares Que daria hoje Mais de 20 milhões de reais Acho que daria 22 milhões de reais Inclusive, eu estava lendo a reportagem da ESPN Que essa informação é deles E eles falaram que A dificuldade do Palmeiras contratar esse jogador É mais ainda do que Do Castelhanos Que o Palmeiras também estava aí Conversando, né? Só não entendo uma coisa Porque assim Se você vai no mercado, né? Pra fazer contratações Você sabe que você vai ter que desembolsar Um valor X por esse jogador A não ser que você está Tentando fazer um contrato por empréstimo Mas o Palmeiras está no mercado Buscando jogadores Aí o clube vai E faz uma oferta Aí o Palmeiras fala Ah, esse valor não dá Eu até entendo Que nós estamos vivendo um momento diferente O Palmeiras não vai fazer Negociações absurdas Mas a gente sabe Que um valor de 20 milhões É o que um jogador Aí de fora vale É porque o dólar está muito alto Infelizmente É isso Eu só não entendo Se o Palmeiras escolhe os jogadores Errado Pra começar a negociação Porque nada dá andamento Nada vai pra frente Tudo vira novela Foi assim com o Borré Esse Castelhanos já faz um tempo Que a gente está falando Já falamos do Ademir Que está também Já virou mais uma novela E aí acaba sendo ruim Até mesmo pra diretoria do Palmeiras Porque o torcedor não aguenta mais Ouvir falar de contratações De que o Palmeiras está interessado Em fulano e ciclano E não fecha com ninguém Então eu não sei o que acontece ali Se o Palmeiras realmente Foca nos jogadores Difíceis de negociar Ou se os jogadores dificultam Por saber que o Palmeiras Hoje é um clube bem visado Então acaba super valorizando O jogador Acaba sendo uma estratégia Vai ser um pouco difícil O Palmeiras pagar 22 milhões Por esse jogador Eu acho A não ser que o Palmeiras Consiga Com que eles abaixem a oferta Que parece que é difícil também Então vamos aguardar Se vai ser mais uma novela Se o Palmeiras vai encerrar E não vai trazer esse jogador Eu quero saber sua opinião Se vale o investimento Ou não O Palmeiras deveria Focar em outros Eu já até comentei uma vez Aqui do Claudinho Que inclusive É mais fácil né gente Joga aqui no Brasil Mas eu quero saber Sua opinião de verdade Se o Palmeiras vai trazer esse meia Ou não Se vale a pena o investimento Ou não Já que é mais uma negociação Difícil O Palmeiras se assustou Com o valor de 22 milhões Mas se você está procurando Fora do Brasil Se você está tentando Buscar um jogador de fora Eu acho que esse é o valor Né Esse é o valor Se o Palmeiras não tem como pagar No momento Então não vai atrás Não adianta ficar iludindo Um torcedor E dizendo que está Interessado em fulano E ciclano Que aí o jogador O torcedor do Palmeiras Fica aqui com cara de tacho Né De palhaço Ô Será que agora vai? Não vai? Vocês ficam sempre querendo saber A informação E a gente que passa informação Para vocês Também fica perdido Né Porque uma hora diz que está próxima Daqui a pouco já não está mais E é difícil Em quem acreditar Então eu até sei Como você se sente Aí assistindo os vídeos Né Não só aqui do canal Mas de vários canais E também ligando E assistindo É Um canal de esporte Na TV Enfim Eu quero saber sua opinião Aí sobre esse jogador E rapidinho sobre o assunto Que eu falei que poderia gerar Um pouquinho de polêmica Que é a possível renovação Com o Jailson Também É Eu vi no site da ESPN Que o Palmeiras Estaria querendo Fazer a renovação De contrato com o Jailson Gente Eu acho o Jailson Uma pessoa Maravilhosa Você pode ver aí Nos vídeos que a TV Palmeiras faz Ele é um jogador De elenco Assim muito bom Né Ele brinca Ele zoa Ele dá risada Ele é um Ele tem um alto astral Muito grande Eu lembro uma vez Que eu estava de frente Do CT do Palmeiras E ele chegou com o Fusquinha Mas aquele Fusquinha Mais novo Tá Um jogador tão grande Daquele dentro do Fusquinha Até estranhei Né Mas ele é muito gentil Desceu Trocou ideia com o pessoal E tal Ele é um jogador excelente Mas Não dá pra ficar renovando Por gratidão E eu não entendo Se alguém poderia me explicar isso Por que Que vão renovar com o Jailson E não renovaram com o Praes Então Né Hoje o Jailson É o nosso terceiro goleiro Né Terceira opção do Palmeiras Na época O Praes era a segunda Praticamente O Praes O Praes tava sendo reserva Do Everton Né Então eu não entendo Se era pra renovar Se vai renovar com o Jailson Por gratidão Porque assim O Jailson não ganha tanto Assim Então eu acho que nem Faria tanta diferença Mas eu digo Porque foi injusto Né Não ter renovado com o Praes Eu sei que vai ter muita gente Falando aqui Não Cássia Mas o Praes tava velho Mas o Jailson tem 40 anos Se você não concordava Com a renovação do Praes Que eu acho que é legal Você pode ter esse direito De concordar Que não deveriam renovar com o Praes E também não deve Concordar com a renovação De contrato com o Jailson Né Eu acho assim Enfim Eu quero saber sua opinião Porque eu sei que vai ser Um assunto que vai gerar aqui Opiniões distintas Vai ter muita gente dizendo Que renovaria com o Jailson Porque ele é um atleta Que agrega demais Ao alinco do Palmeiras E vai ter gente dizendo Que não Que não deveria renovar Por gratidão Já que o momento É enxugar a folha salarial Do Palmeiras Né Então realmente Eu quero saber sua opinião Já deixei a minha aqui Eu volto a aparecer Mais informações do Palmeiras Muito obrigada Por ter me assistido até aqui Tamo junto família Até mais E avante Palestra